É tempo de carnaval Hoje as cores do império Vem saudar a imigração Numa doirada alegria Neste dia de folia O samba é a pedrião Desta gente que ao chegar Semeou nesta terra Sem folclore popular Brasil, pecho dos imigrantes Sua raça é mistura Sem sensar O povo com seu sorriso Vem pra venida festejar Violas de pássaros Clariche e vento O alequim Entoa do canto lento Violas de pássaros Clariche e vento O alequim Entoa do canto lento No céu de serpente Colombina O perro Vai desfilar O tom e mó Ganhou confete E ao imigrante Foi saudar Olha o passo da mulata Esplendor da colombina Canta em samba Minha gente Nesta festa que domina Olha o passo da mulata Esplendor da colombina Canta em samba Minha gente Nesta festa que domina Lá, 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 lá Bela, lá, lá, lá Bela, lá, lá Bela, lá, lá, lá Nesta 와, lá, lá, lá Bela, lá, 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 lá Bela, lá, 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 lá Raiz da serra Vai! É tempo de cartapão Antes nas cores do império Vem saltar Para a imigração Tudo bem Toda a dorada alegria, nesse dia de folia O samba é o pitilão, é da gente que ao chegar Sem nenhuma letra de terra O que é do povo? O povo é do povo, o povo é do Brasil O Brasil, menos um dos imigrantes Sua raza é mistura, sem cessar O povo, o povo, seu sorriso Vem a menina festejar Violeta e pássaros, carinho de vento O ar em mim, é doado catulento Violeta e pássaros, carinho de vento O ar em mim, é doado catulento O céu que se perdi, é doado O cheiro vai te espirar Violeta e pássaros, carinho de vento O que é isso? O que é isso?